Olá pessoal, aqui começa a nossa segunda videoaula da disciplina de Física 1. Nós vamos falar sobre o movimento circular uniforme. No nosso cotidiano é comum a gente observar esse tipo de movimento sendo realizado por alguns objetos que nós utilizamos e vemos no nosso dia a dia. Como os ventiladores, as rodas de carro e também os unificadores realizam esse tipo de movimento. E o movimento circular uniforme é a sua trajetória circular. Quando essa velocidade é tangencial constante e em módulo, a sua velocidade permanece constante no decorrer do tempo. Assim também como a sua velocidade angular é também constante. Então, a velocidade angular que se representa o giro, a velocidade de um giro de uma determinada partícula, por exemplo, a velocidade média é determinada pela variação do deslocamento angular dividido pela variação do intervalo de tempo. Nessa velocidade média, nós vamos também observar a questão do raio e a variação do deslocamento linear dessa partícula nessa trajetória. Aí nós vamos ter o período, que é representado pela letra T, que é o tempo gasto para completar um ciclo ou uma volta. A frequência, representada pela letra F, é a quantidade de ciclos ou voltas completas por uma unidade de tempo. E essa relação entre o período e a frequência é dada pela função F igual a 1 sobre T ou T igual a 1 sobre F. E as unidades de medidas relacionadas a esses termos são o período é dado em segundos e a frequência é dada em RET. Ou também pode ser que tenha questões que dê a frequência em RPM, que é a rotação por minuto. A velocidade angular média, ela representa a variação do espaço angular, ele representa como se fosse uma volta completa, que é representada na forma de 2π, de 2 vezes π. E a variação do tempo também pode ser representada pelo período, representada pela letra T. Então, pode ser que você encontre, pode ser que você possa utilizar a fórmula da velocidade angular média como 2 vezes π sobre T ou velocidade angular média com 2π sobre F. Um utilizando o período e o outro utilizando a frequência. O espaço angular é determinado em radianos, o tempo em segundos e a velocidade média angular é dada em radianos por segundo. Quando nós fazemos a relação das grandezas angulares e lineares em relação ao deslocamento, faz-se a questão da regra de 3 com o deslocamento angular e o deslocamento linear. Do deslocamento angular, nós vamos ver aqui a representação do cálculo da fórmula do deslocamento linear. E aqui nós vamos ver a representação do deslocamento linear. Aí, usando a regra de 3, vai ficar assim. Como nós temos duas grandezas iguais aqui, o π, 2 vezes π, eles são anulados. Aí, nós vamos ter essa função representando a questão da relação dessa grandeza angular e linear em relação ao deslocamento. A variação do espaço linear é igual à variação do espaço angular vezes o raio, certo? E nós vamos ver também a relação dessas grandezas angular e linear em relação à velocidade. Aonde a velocidade angular média é igual à variação do espaço linear dividida pela variação do tempo. Então, a variação do espaço linear não é representada também da mesma forma que ele pode dizer que pode ser representada pela fórmula da equação da velocidade angular, onde vai ser π, 2 vezes π, vezes o raio, dividido pela variação do tempo. Então, ele substitui esses termos dessa função pelo símbolo da velocidade angular, que vai ficar a velocidade média angular igual à velocidade angular vezes o raio. A velocidade vai ser a velocidade angular média ou tergencial. Aí, vamos ter a velocidade angular e o raio da trajetória. No movimento circular e uniforme, a velocidade escalar não está variando. Já no movimento circular uniformemente variado, essa velocidade escalar e vetorial estão variando. E essa partícula está acelerando. E aí, nós vamos ver que nesse movimento circular uniforme, nós vamos ter mais uma variante para ser acrescentada, que vai ser a aceleração. Aí, nós vamos ver as fórmulas das equações horárias utilizadas no movimento circular uniformemente variado. Nós vamos ter a função horária do angular, a velocidade angular e a equação de Torricelli, que são quase que semelhantes ao movimento uniformemente variado. Aonde nós vamos ter a equação da velocidade angular, que vai ser a velocidade angular inicial mais a aceleração média, a aceleração angular vezes o tempo. Aí, vamos ter a equação horária angular, que vai ser o espaço angular igual ao espaço angular inicial mais a aceleração angular inicial vezes o tempo, dividido aonde vai somar a divisão da aceleração angular vezes o tempo ao quadrado dividido por 2. E a equação de Torricelli, que vai ser a velocidade angular ao quadrado igual a velocidade angular inicial ao quadrado, mais duas vezes a aceleração angular vezes a variação do espaço angular. Ok? E a variação vetorial dessa velocidade, obrigatoriamente, há também essa aceleração. Mesmo que o valor da velocidade permaneça igual, a aceleração que faz isso é chamada de aceleração centrípeta. Então, na aceleração centrípeta, vai haver a velocidade, a mudança, no deslocamento dessa partícula, vai haver a velocidade, no entanto, essa velocidade vai permanecer sempre a mesma, vai permanecer igual. Ela pode mudar, como a gente está vendo aqui no nosso exemplo, vamos dizer que aqui é o ponto 1, daqui para o ponto 2, ela permaneceu com a mesma velocidade, só que ela pode ter tido uma variação de aceleração. Do ponto B para o ponto C, ela permaneceu com a mesma velocidade, ou mais ou menos aceleração, e do ponto C para o ponto D também, ela permaneceu com a mesma velocidade. Então, como ele diz, que obrigatoriamente pode haver ou não uma aceleração positiva ou negativa, mas a velocidade, ela permanece constante. E a aceleração centrípeta, como o nome de centrípeta, que quer dizer centro, ela aponta para o centro da trajetória. Ela está presente em todo o movimento, em curva, e é responsável por alterar a direção do vetor de velocidade, mas não o seu valor. Então, esse vetor aqui, ele vai mudar várias vezes de direção ao longo dessa trajetória, só que ele não vai mudar de valor em questão da velocidade. Aí, para calcular a aceleração centrípeta, nós vamos ter, a aceleração centrípeta vai ser igual à velocidade angular média dividida pelo raio. Aí, essa velocidade angular média, ela é calculada como a velocidade angular é igual à velocidade angular média é igual à velocidade angular vezes o raio. Então, ele reescreve essa fórmula para a aceleração centrípeta como a aceleração centrípeta igual à velocidade angular ao quadrado vezes o raio. E aí, nós vamos falar sobre a transmissão dessa velocidade. aceleração centrípeta como a aceleração centrípeta como a aceleração centrípeta. Aí, nós vamos ter o acoplamento ligados por correia, né, onde vai apresentar a velocidade escalar igual em todos os pontos, considerando que a correia ou a corrente, elas não vão variar de tamanho. e tanto a polia A quanto a polia B, elas vão ter velocidades lineares iguais, ou seja, a velocidade de A vai ser igual à velocidade de B. E quando ele fala sobre a questão desse acoplamento por correia, ele diz que como consequência dessa velocidade lineares serem iguais, a polia que é de menor raio, ela vai girar com maior frequência do que o raio maior, da polia maior. Então, apesar de ambas as polias apresentarem a mesma velocidade, só que vai ser vista a questão do raio em cada uma das polias, porque uma vai ser com raio menor e a outra com raio maior. E a frequência dentro desse raio vai ser maior quando o raio for menor e menor quando o raio for maior. Quando a gente fala sobre as rodas dentadas, das rodas dentadas, a questão das rodas dentadas, ele vai falar o seguinte, que essas polias são colocadas e quando ocorre o giro dessas polias, elas vão girar em sentido anti-horário uma contra a outra. Por exemplo, a polia A aqui, ela vai girar no sentido horário e a polia B vai girar no sentido anti-horário. E como a gente já tinha falado sobre a questão delas terem as velocidades lineares iguais, nós vamos ter essa velocidade de A e B iguais. Aí, essa velocidade angular média, ela vai estar ligada, vai ser representada pela velocidade angular de A vezes o raio de A igual a velocidade angular de B vezes o raio B. A velocidade angular pode ser representada por 2 vezes π vezes a frequência de A e vezes o raio de A igual a 2 vezes π vezes a frequência de B vezes o raio de B. Vão se anular as duas funções de 2 vezes π e vai ficar como que a frequência de A vezes o raio de A vai ser igual a frequência de B vezes o raio de B. Ou seja, se em uma questão for dado a frequência de A e o raio de A, para você encontrar, por exemplo, o raio de B e ele te der a frequência de B, se você tiver a frequência de A, você sabe que a frequência de A vai ser igual a frequência de B. Apesar de você ter uma polia de tamanho diferente, mas como ele diz que as velocidades lineares, elas são iguais para ambas as polias, então, os valores que você encontrar de um, você vai encontrar igual para o outro. Aí, a transmissão é por acoplamento de engrenagem no mesmo eixo. Ele diz que ocorre quando essa velocidade angular entre as ambas são iguais, ou seja, a velocidade angular de A é igual a velocidade angular de A igual a velocidade angular de B. Aí, ele fala que a velocidade média de A dividida pelo raio de A é igual a velocidade média de B dividida pelo raio de B. E aí, nesse caso, o período e a frequência da rotação também são iguais. Então, a velocidade linear é maior na polia de maior raio, diferente do acoplamento de polias por correia, né? Que é onde a menor tem a velocidade linear maior. E aqui, já no acoplamento pelo mesmo eixo, a velocidade é maior na polia maior, certo? Então, vamos lá, um exercício rapidinho para a gente dar uma entendida nesse assunto. Calcule a velocidade angular e tangencial das extremidades do ponteiro e dos segundos de um relógio. Sabendo que o ponteiro tem 10 centímetros de comprimento, então, considere π igual a 3. Observe as informações que ele te dá no comando da questão. Então, ele diz que ele já te deu o período de 60 segundos. Então, nós vamos calcular a velocidade angular média, que vai ser dada pela equação 2 vezes π sobre o t, que é o período. Então, vamos substituir os valores. E ele disse para a gente considerar o valor de π igual a 3. Então, coloca 2 vezes π sobre o período, que é 60 segundos. E aí, nós vamos encontrar a velocidade angular média desse ponteiro. Vai ser de 0,1 radianos por segundo, certo? Aí, aqui, ele dá a fórmula da velocidade angular média, que não é isso que ele também queria. Aí, nós encontramos aqui o valor da velocidade angular média. Vamos substituir aqui. 0,1 foi o valor que nós encontramos no primeiro cálculo, vezes 10, que é o tamanho do ponteiro lá. Se nós formos representar como o raio da nossa circunferência do relógio. Então, a velocidade angular média desse ponteiro vai ser 1 cm por segundo. Outro exemplo. Um sistema mecânico é composto por duas rodas de tamanhos diferentes, ligadas por uma corrente. Como ilustra a figura. E a roda maior é acionada por um motor que a faz girar 300 rpm, rotação por minuto. E sabendo que o raio das rodas da R1 é 40 cm, a R2 é 15 cm. Determine a frequência da rotação da roda menor em rpm. Então, vamos lá. Aqui, nós já temos o nosso esqueminha, né? A polia, a roda A e a roda B, raio com o raio 1 e o raio 2. O que nós vamos calcular primeiro? Já que ele diz que tanto a velocidade da roda A quanto a roda B é igual, que a velocidade média, angular média, Então, vamos representar aqui o espaço angular, o espaço angular, a velocidade angular, vezes o raio de A, igual a velocidade angular e o raio de B. Vamos aqui anular a função, a grandeza 2 vezes π, porque elas são iguais em ambos os valores, e vai ficar a frequência e o raio de A igual a frequência e o raio de B. Jogando para cá, nós vamos substituir. A frequência que ele deu de A foi 300 rpm, vezes o raio, 40 cm. E o que nós vamos encontrar é a frequência de B, e ele já deu o raio de B, que foi 15 cm. Fazendo aqui, colocando a frequência de B, e calculando as multiplicações e a divisão, nós vamos ter 800 rpm, vai ser a frequência aqui da polia B, do nosso exemplozinho. E essa foi a nossa aula de hoje. Até a próxima, pessoal!